MC Marcinho tem sua saúde agravada. Nas últimas 24 horas piorou muito. Inclusive a equipe médica pediu para reunir os familiares. Inclusive estiveram hoje no hospital. Realmente é uma situação triste e lamentável, mas seja feita a vontade de Deus. A assessoria do cantor MC Marcinho, de 45 anos, informou às 4h50 desta sexta-feira que o cantor teve uma piora em seu quadro de saúde. De acordo com o Vanessa Bicario, que trabalha com o artista, familiares foram chamados ao hospital Copador, na zona sul do Rio, para conversar com os médicos. Eles falaram da piora, que meio que não tem mais o que fazer. Que agora só o milagre para tirar ele dessa situação e se vaneça emocionada, mas garantindo que o artista seguia vivo. Então, vamos pedir para Deus, né? Deus, que para Deus nada é impossível, em todos nós com nossas orações, que Deus logo restabeleça a saúde do Marcinho. Agora só dependemos de um milagre. Que assim seja feita a vontade de Deus. Fique, se não for ligado ao canal, acione o sininho para que passamos todas as informações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.